Oi, pai, essa é uma manhã terrível do trabalho, chegou o caixinha da alegria, bom né, do Suzuki, do Suzuki, nossa, eu tô caixeira ultimamente, né, open box aqui, tô ficando assim, isso é ansiedade, gente, não dá pra sair de casa, não dá pra fazer nada, eu vou começar a doar o kit, vamos lá, chegou a TV, é tão rápido, o Suzuki, o Suzuki eu comprei no final de semana, isso, domingo, hoje chegou, hoje chegou, nossa, tô até com dor de cabeça, hoje tive que lidar com o meu lado emocional pra resolver um montão de situações de trabalho, ai, ai, cuidar com pessoas não é fácil, tô desgastadíssimo, cadê se vai se vai explodir, até afiliar ela vem a mão, não sabe, se o bruto deixa eu baixar um pouco a energia, melhor a energia pra não passar pras plantas, é tudo melhor, vai sair daqui pra almoçar, o bom do Suzuki é que até o papel deles é personalidade, tudo mais deixei, Esse aqui deve ser Skinner Alba Opa Skinner Alba Detalhe, eu já tenho essa planta Ontem que fui ver que eu já tenho Mas não está tão saudável como essa aqui Está bem fininha Agora eu vou plantar no mesmo vaso As duas para crescer Ametitoglossa Ametitoglossa Petitiquinha Duas ametitoglossas Está R$ 23,00 por isso que eu comprei E a outra ametitoglossa Vou plantar os dois juntos com a madeira no meio Mas depois eu vou bolando o que eu vou fazer Então vamos lá Duas ametitoglossas E Skinner Alba Agora vou molhar e já vou deixar no liquidário para ir se aclimatando Não se esqueça de achar o like aí e energias positivas que a gente precisa Tchau Tchau E aí Vamos lá.